E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me nadar naudito me acamea, e só falta o tema de aval E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me nadar naudito me acamea, e só falta o tema de aval E me é que amaduto, me é que amaduto a te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te fudeu E me é que amaduto, me é que amaduto a te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me nadar naudito me acamea, e só falta o tema de aval E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me é que amaduto, me é que amaduto a te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E me é que amaduto, me é que amaduto a te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me é que amaduto a te jiveu E só falta o tema de aval E só falta o tema de aval E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E só falta o tema de aval E já cora de preto me vestindo, e andou sumo manguiçal E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E me é que amaduto, me é que amaduto a te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa te jiveu E me é que amaduto, e lá se santa me vestindo, e lá se santa te jiveu O que é isso?